Olá, mandaleiras! Eu sou a Alice Gomes, a menina dos pontinhos. Essa é uma videoaula sobre os packs de formas e sobre os gabaritos de simetria das mandalas. Eu vou dar detalhes e ótimas dicas sobre os packs 1, 2, 3 e sobre os gabaritos também. Vou falar sobre os preços e sobre a forma de adquirir cada um deles. E fica ligado porque eu também vou ensinar a utilizar as formas e os gabaritos. E tem descontos super especiais para quem adquirir mais de um pack. Então, bora para a aula? Nós resolvemos fazer esse vídeo porque muitas pessoas ainda têm dúvidas de como adquirir e até mesmo de como utilizar os packs. Então, como eu não tinha feito ainda nenhum vídeo mais formal falando sobre os packs para vocês, eu realmente senti a necessidade de explicar um pouco melhor, de dar dicas de como utilizar os packs para que vocês possam utilizar da melhor maneira o material que eu estou disponibilizando para vocês. Então, aqui eu vou mostrar esse é o pack 1. É o pack que tem as formas, as minhas formas pessoais, as formas que eu uso nas minhas mandalas desde que eu iniciei no pontilhismo. Eu já tinha antes o hábito de usar formas quando eu fazia pinturas em verniz vitral. E aí eu resolvi trazer isso também para o pontilhismo, porque dessa maneira eu acho que a gente pode até ir treinando um pouco mais o pontilhismo, porque ele nos permite fazer um pontilhismo livre, digamos. Não sei se essa é bem a palavra, mas como nas mandalas com simetria a gente precisa ter um pouco mais, às vezes, de habilidade, eu acredito que com essas formas aqui, ajude quem está iniciando a ter um pouco mais de conhecimento com os instrumentos, com o material, com as tintas, como eu falei, de maneira mais livre. Então, realmente tem sido um sucesso a venda dos packs, mas mesmo assim eu senti realmente a necessidade de explicar um pouco mais para vocês. Todas essas daqui, ou a grande maioria delas, em alguns casos eu tenho, como esse aqui, para usar em mandalinhas de 7, 8 centímetros. Nesse caso, é para montar mandalas com duas peças, com três peças. Então, tem muitas possibilidades. Mas na grande maioria, no pack 1, vocês vão encontrar formas para discos de 10 centímetros, que, na verdade, é a maioria que eu faço formas, porque tem um campo maior para eu poder desenhar. Então, eu consigo ter um pouco mais de detalhes, embora eu realmente use mais as silhuetas das formas, eu ainda consigo colocar um pouco mais de detalhes, porque eu tenho um espaço maior no meu disco. Por isso que somente quando eu uso símbolos, daí eu faço em mandalinhas menores, de 7, de 8 centímetros. Dá para encaixar perfeitamente quando é símbolos, assim, porque é mais simples, né? Então, em muitos desses casos, eu vou pontilhar só em volta do símbolo e não dentro dele, como no caso aqui das formas. Então, por isso que eu preciso de um disco um pouquinho maior, para que eu consiga ter um campo um pouco maior de pintura e eu consiga desenvolver um pontilhismo um pouco mais visível ali dentro, dentro da forma que você escolher, no caso. Então, aqui tem formas que eu já fiz no canal, como, por exemplo, a tartaruga. Na tartaruga, eu consegui fazer uma pequenininha aqui também. Essa daqui cabe na de 5 centímetros. Fica uma fofurinha. Fica muito bonitinho. Já fiz também na de 7 centímetros. Vocês já viram também a do Espírito Santo. Então, são realmente mandalas que ficam muito especiais. Quem adquiriu o pack já, já tem muitas inscritas me mandando as mandalas que já fizeram das formas do pack 1. E vocês viram aqui no início, que é no pack 1, que vocês encontram as formas da série que nós estamos trabalhando aqui no canal, que é a série dos 7 chakras. Então, aqui vocês encontram... É que eu já misturei aqui todas as formas. Mas aqui, ó. Esses são os dois primeiros chakras que nós já pintamos. E esses daqui são a sequência da série que nós estamos fazendo, que está ficando lindíssima. Então, eu tenho certeza que quem adquirir os packs vai ter aí muita criatividade, vai despertar muito a criatividade de vocês. Vai ajudar, na verdade, também quem está iniciando no pontilhismo, porque a gente já tem essa preocupação de aprender a utilizar o material, a pontilhar, de fato. Como é uma arte muito delicada, muito minuciosa, então, realmente, a gente já tem muitas preocupações ali no início. Então, eu acredito que com as formas, ela nos ajude a desenvolver um pouco mais a criatividade, a despertar mesmo nesse início algo que, às vezes, nos trava, que é justamente a criatividade. Que, às vezes, nas mandalas simétricas, que é quando eu uso os gabaritos, é aí onde, muitas vezes, vocês ficam travadas com a criatividade. Então, é bom as formas para vocês treinarem a mão de vocês, para vocês, realmente, colocarem em prática e de forma livre, para quando vocês vierem para o gabarito, vocês já terem muito mais segurança, tanto da técnica, quanto da habilidade de vocês. Então, eu vejo que, realmente, é muita vantagem vocês utilizarem essas formas no início, porque ajuda demais para quem está iniciando. Sobre o Pack 2, não tem muita diferença com relação ao Pack 1, porque, na verdade, as formas estão adaptadas para utilizar nos discos de 10 centímetros, mas isso também não impede que vocês possam fazer uma impressão um pouco maior dessas formas que eu estou disponibilizando para vocês. Daí, fica a critério de vocês que vocês conseguem ajustar isso na impressora, justamente no ato mesmo da impressão das formas que eu vou enviar por e-mail para vocês. Mas, na grande maioria, se vocês forem imprimir em folha A4, vocês vão conseguir imagens ali para utilizar nos discos de 10 centímetros. Isso no Pack 1 e no Pack 2. O Pack 2 são outras formas, agora não são mais as minhas formas pessoais, são formas mais digitalizadas, digamos assim, que eu e o meu marido fizemos adaptações nela, colocamos dentro do diâmetro desejado, que seria o de 10 centímetros, e são outras formas diversas, com muitas imagens, eu vou até colocando aqui na tela para vocês, para vocês terem uma noção do que nós estamos oferecendo. Então, também é para estimular um pouco mais a criatividade de vocês, às vezes com relação a gosto, são muitas pessoas, né? Então, eu preferi trazer um pouco mais de imagem para agregar aí muito mais pessoas. E no Pack 3, eu trouxe imagens um pouco maiores. Imagens que, se vocês forem colocar para imprimir uma imagem por folha, vai ficar uma imagem bem grande, geralmente do tamanho ali da folha de sulfite. Algumas um pouco menor, vai ocupar talvez metade da folha de sulfite. Por que eu fiz essas um pouco maiores? Justamente para realmente agregar ainda mais pessoas. Porque ainda tem pessoas que não pintam no acrílico, ainda usam MDF ou qualquer outra base, que muitas vezes já está pintada de preta e não é transparente, como no meu caso, quando eu uso o acrílico sobre as formas. Então, para essas pessoas que querem pintar no MDF, ou até para vocês também que já usam o acrílico, ou querem fazer formas maiores, peças maiores, mandalas maiores, Então, com esse terceiro pack, vocês vão ter formas grandes também, para estimular o pontilhismo sobre elas. E aí vocês podem fazer a transferência dessas formas. Agora, de outra maneira, utilizando um estêncil. É uma espécie de estêncil, é um carbono, né? Um carbono, vocês encontram às vezes ele branco, amarelo, porque geralmente a gente faz o fundo da mandala preta, né? Então, a gente precisa de fazer essa transferência de alguma maneira um pouco mais clara. Então, eu tenho aqui no canal também, disponível uma lista de materiais. De materiais que a gente usa no pontilhismo. Tem muita coisa nessa lista, que pode ajudar vocês aí, que ainda estão iniciando, que tem dúvida do que comprar, onde comprar. E lá nessa lista, vocês encontram também o carbono, que é justamente ele que vai ajudar vocês a fazerem a transferência das imagens do pack 3, que são as imagens maiores, que vocês estão vendo aqui, para o disco, que geralmente já vai estar com a base preta. Eu acho que ficou claro, para vocês entenderem, né? Como que seria. Eu aqui só tenho disponível, por isso que eu só mostrei para vocês, as imagens do pack 1, que é a única que eu tenho disponível fisicamente. As outras, eu só tenho realmente as imagens, que é o que eu envio, para quem já adquiriu, sabe que eu envio essas imagens por e-mail. Então, é basicamente isso. Eu vou enviar os arquivos, todos eles virtuais, vocês vão recebendo o e-mail que desejarem, e aí depois vocês vão fazendo a impressão, conforme a necessidade, conforme o que vocês quiserem pintar ali no momento. Ou já imprime tudo de uma vez, para despertar ainda mais a criatividade de vocês. Mas olha, eu vou dizer que quem adquiriu, está me agradecendo muito, que está ajudando demais. Realmente, essa questão da criatividade, eu acho que é o ponto-chave, é o ponto principal dessa importância dos packs. Foram vocês que me pediram esses packs. A princípio, eu nem tinha a intenção de... Na verdade, não sei se era a intenção. Eu não tinha nem pensado nisso, a princípio. Só que quando eu comecei a fazer as aulas com as imagens, como a da tartaruga, a do Espírito Santo, tem também um time-lapse aí no canal, que é de um cavalo marinho, que é muito fofo, é muito bonitinho. Então, vocês começaram a gostar, e começaram a me pedir as formas. Então, foi dessa maneira que eu encontrei, de disponibilizar de maneira fácil, né? Porque pela internet é muito fácil, não tem trabalho nenhum, pra que vocês possam colocar em prática aí, o pontilismo de vocês. E os gabaritos são esses aqui, que vocês já me viram usar em muitas mandalas, em praticamente todos os vídeos, né? Que eu faço mandalas de forma livre. Eu utilizo esses gabaritos, quando eu uso o acrílico, que é justamente pra me ajudar na simetria das peças. Então, aqui tem o de 5 centímetros, tem de 7, de 8, de 10 e de 12. Por que esses tamanhos? Porque realmente são os que, geralmente, eu uso no pontilismo em acrílico. E o de 12 centímetros, eu ainda uso mais quando eu faço em CD, até mais do que acrílico, porque, geralmente, eu vou no acrílico até os 10 centímetros. Muito por questão de custo, também, por isso que eu escolho o acrílico até 10 centímetros. Então, o gabarito vai ajudar também muito vocês, a manterem a simetria, porque quanto mais simétrico, né? Ficam ainda muito mais bonitas as mandalas, né? Então, realmente, isso aqui é bem importante. Também tinha muita gente me pedindo, né? Os gabaritos. Eu até tenho aula ensinando a fazer os gabaritos, mas esses daqui já estão prontos, já estão nas medidas certas. Todos eles em 16 partes. Eu acho que pra esse tipo de... Pra esse tamanho, né? De disco, eu acho que 16 partes é o ideal, porque senão, sei lá, eu acho que ficaria um espaço muito pequenininho, o que poderia atrapalhar, até no desenvolvimento da técnica, porque aqui nós já utilizamos pontos muito pequenos. Então, quanto mais partes num disco muito pequenininho, fica um pouco mais complicado. A gente... Eu acho... Eu acredito que acabaria atrapalhando um pouco, ter muito mais linhas do que eu vou precisar usar. Então, por isso que eu decidi dividir eles em 16 partes apenas. Aqui, são as minhas formas também que eu fiz. O que vocês vão receber aí, já são gabaritos digitalizados, mas eles estão nesses tamanhos que eu citei pra vocês. De 5 a 12 centímetros. E eles têm também, lá vocês vão observar, que eles têm as marcações sempre passando da última circunferência. Por que que eu fiz dessa maneira? Isso aqui, eu vou mostrar pra vocês mais pra frente no vídeo, mas isso aqui vai nos ajudar a quando a base já estiver com o fundo preto, a encontrar o fundo... Aliás, a encontrar o centro dessa base. Porque quando nós estamos com o acrílico ainda transparente, é muito fácil, né? Colocamos o acrílico aqui em cima e realmente já enxergamos na mesma hora o centro. Só que quando o acrílico já está com o fundo preto, daí dá um pouco mais de dificuldade de a gente encontrar esse centro. Então, com essas hastes aqui passando nas laterais, eu vou mostrar pra vocês como é muito fácil encontrar o centro das mandalas. Então, eu vou falar pra vocês bem rapidinho o valor de cada um dos packs e como vocês conseguem adquirir eles. Cada pack vai sair por R$25, caso você queira comprar ele individualmente. Às vezes você pode se interessar só por um deles e não tem problema nenhum. Então, o unitário é R$25. Se você adquirir dois packs, daí já sairá por R$45. Você vai ter um desconto aí de R$5 na compra de dois. Se você adquirir três packs, daí sairá por R$65. Um desconto de R$10 sobre esse pack. Já está maravilhoso. E se você quiser adquirir os quatro packs, que eu vou achar o máximo, que eu tenho certeza que vai te inspirar muito aí nas suas produções, os quatro packs vão sair pelo preço de R$80. E aí você pensa, poxa, mas R$80 são mais de 150 formas. Depois eu vou colocar na descrição pra vocês, ou até mesmo aqui, quantas formas exatas eu tenho nesses packs, na soma dos quatro packs. E se você for pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico nos valores que eu cobro nas minhas mandalas. Uma mandala de 10 cm, eu estou cobrando em média de R$60 a R$65. Se eu fizer uma peça com duas mandalas, geralmente eu faço com uma de 10 cm e com uma de 7 cm. E aí eu faço um móvel duplo que fica lindíssimo, me chama muito a atenção de quem passa na banca. Esse móvel eu faço a soma da peça maior, que no caso seria R$65, a peça de 10 cm, e da peça menor, que é a de 7 cm, eu estou cobrando R$40. Então aí você já pensa, já são R$105 que você pode cobrar nessa peça. Em torno aí de 100, R$105. Fica a seu critério, às vezes, arredondar pra cima ou pra baixo. Mas só por isso você já consegue ter a noção da vantagem que você tem e de quanto você pode lucrar adquirindo esse montão de imagens, imagens lindíssimas, pra que você possa produzir muitíssimas mandalas. Porque olha, eu vou falar pra vocês, o pack 1, gente, o que eu já tirei de mandala aqui, vocês estão vendo, ó, são 3 anos de uso que eu tenho desse pack aqui. As imagens, as folhas já estão um pouquinho desgastadas, o que é comum, o que é natural, mas eu já fiz muitíssimas mandalas. Então realmente vale super a pena, é um investimento baixo, se você for pensar em comparação ao ganho que você terá com as suas mandalinhas de maneira muitíssimo rápida. Então para adquirir os packs é muito fácil, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp e lá eu te explico de maneira muito simples como que você faz pra adquirir. Então não tem segredo nenhum, não perde tempo, adquira já as suas imagens que eu tenho certeza que vai ser importantíssimo na sua caminhada do pontilismo. Então chega de enrolação, espero que tenha ficado super claro pra vocês, se ainda restar alguma dúvida, conversa comigo aqui nos comentários e bora lá pra minha mesa que agora eu vou mostrar pra vocês na prática ainda mais dicas sobre como utilizar as formas e os gabaritos. Vamos lá? Então bora lá colocar em prática tudo isso, vamos fazer aqui essa flor de lótus, que gente, isso aqui é colocar na banca e ela sai na mesma hora. Então eu indico vocês muito a fazerem essa peça aqui que fica lindíssima, com uma delicadeza incrível. Mas antes eu vou mostrar pra vocês um truquezinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Vocês conseguem enxergar a fita que eu colei aqui na folha? Um durex mesmo, gente. Essa fita, ela é só pra gente evitar de rasgar essa folha todas as vezes que nós formos colocar a mandala aqui em cima. Porque eu uso um pedacinho de fita, ó, na parte de trás da mandala. Eu coloco esse pedacinho de fita e posiciono ele aqui, ó, em cima do durex. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem primeiro posicionar a fita ali onde vocês protegeram a forma de vocês e daí vocês vêm e posicionam o disco em cima. É um truquezinho bem básico, mas que nos ajuda a não rasgar a folha toda vez que nós formos retirar. Ou então, se vocês quiserem já se livrar de qualquer problema, vocês podem mandar também plastificar cada uma dessas páginas. Então, já ficaria protegido, iria durar o resto da vida. Até colocar em saquinhos plásticos também, super serve. Vão aí no que vocês têm disponível. Vamos usar aqui a Dimensional 3D. Essa cor maravilhosa que é o branco metálico. ela combina com tudo também. É igual o ouro velho que estamos usando lá na série dos Sete Chakras. Essa branco metálico aqui vai bem com tudo. Ó, pra quem ainda não aprendeu a fazer esse biquinho aqui da Dimensional, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês ficarem por dentro de todas as dicas que rolam aqui no canal do Arte Despojado. E se você tá gostando dessa videoaula, das explicações que eu dei sobre as formas, sobre os gabaritos, agora a gente vai colocar em prática aqui. Já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos ajude, nos dê essa força. Isso realmente é muito importante pro andamento aqui das aulas pra que o YouTube... Bom, vocês já sabem disso, né? O YouTube vai ficar sabendo que realmente que o material do canal é legal e aí ele vai me recomendar muito mais pras pessoas que também precisam dessas aulas aqui sobre o pontilismo. Então, vamos seguindo lá. Eu vou fazer com vocês aqui... Gente, eu tô fazendo por enquanto, ó, na velocidade normal. Essa cena não está acelerada. Então, eu tô indo... Então, pra vocês verem como realmente precisa de bastante delicadeza, bastante paciência, também pra trabalhar aqui com a dimensional. Não é só os pontinhos que exigem de nós bastante concentração. Então, tenham delicadeza. Vocês vão percebendo nos meus movimentos que às vezes eu faço movimentos de vai e volta com o bico, né? Da tinta, que é justamente às vezes pra acertar alguma linha que não ficou muito unísono, tá vendo? Eu vou e volto e assim eu vou assentando, né? A tinta. Eu vou, muitas vezes, também ajustando as emendas que eu tenho aqui entre uma pétala e outra, tá vendo? Eu sempre vou e volto pra poder fazer um movimento bem bonito. Caso eu perceba que em algum lugar, ó, tá vendo? Aqui nas emendas se a gente faz isso é como se não tivesse havido alguma emenda ali entre uma linha e outra. Como se o desenho tivesse ficado... tivesse sido feito de uma vez, sabe? sem ser uma linha por vez. Acho que vocês entendem mais ou menos o que eu tô dizendo. Então, nesses acabamentos assim, ó, é muito importante esse movimento porque a gente vai como se fosse homogenizando ali todas as linhas pra que a tinta fique uma coisa só e não fique muito grosseiro. tem outros vídeos aqui no canal que eu uso a dimensional então pra quem não tem muita habilidade gente, é uma questão muito de paciência mesmo e dedicação, né? assim como o pontilhismo pra usar a dimensional às vezes é um pouco chatinho eu gosto de usar esse bico mesmo pra que o ponto fique ainda mais delicado, né? tem pessoas que usam bicos de lapiseira tem várias opções aí pra você conseguir um traço bem fininho aqui pra desenhar as formas dos peques eu geralmente uso assim com traços corritos aqui eu pequei um pouco no foco gente, me perdoem mas depois dá pra vocês verem com clareza então eu gosto de fazer as riscas assim bem corridas mas tem pessoas que gostam de fazer com a dimensional os pontinhos também e fica super lindo eu vou colocar aí pra vocês algumas formas que eu já vi de alunas aqui do canal que estão desenvolvendo as mandalas então vamos começar aqui pela Andréia Andréia Werneck ela tem um instagram que chama alma de frida vou colocar aí o contato pra vocês ela inclusive já fez essa mandala aqui com a flor de loto já fez tantas outras vocês estão vendo aí tem as mandalas da Silmara tem a mandala da Lúcia e a que eu recebi mais recente foi a da Gladys lá da Argentina ela também tá participando das aulas então gente já tem bastante gente desenvolvendo aqui as mandalas dos peques elas estão me dando feedbacks muito positivos inclusive só de ver as peças a gente vê né que tá dando super certo e que já estão saindo peças maravilhosas aí tô muito contente mesmo com o resultado de todos vocês então aqui vamos seguindo ó eu já estou no on eu geralmente faço ele um pouco mais gordinho né as linhas um pouco mais largas do que a flor porque na flor eu preciso de ter mais espaço né depois pra poder pontilhar dentro mas o on como eu não preciso fazer nenhum detalhe em volta dele vão ser só pontinhos livres aí pra cobrir essa parte de fora então eu consigo fazer ele um pouquinho mais gordinho então aqui está a nossa mandala olha aqui ó o porquê desse durex ó a gente pode retirar com muita tranquilidade e sabe que a nossa folha vai ficar intacta então aqui gente ó algumas imagens que vocês encontram no pack 1 aqui tem do gatinho que fica maravilhoso essa sapatinha a ganesha que nós já fizemos tem tartaruga que já fizemos corujinha vamos fazer borboleta quem sabe então tem muita opção essa do cavalo marinho também gente fica incrível o espírito santo já fizemos esse aqui de gatinho eu fiz um móvel pra minha sobrinha nossa ficou maravilhoso tem muitos signos signos pra pequenos signos pra peças grandes então tem uma infinidade de possibilidades aqui pra você desenvolver as suas artes esse aqui é bem grandão mas tá lá no pack também esse aqui também fica show o símbolo do reiki nossa tem muita coisa no pack gente tenho certeza que vocês vão amar agora vamos para o gabarito o gabarito vocês já me viram usando muitas vezes aqui no canal na maioria das mandalas eu sempre estou usando esse gabarito embaixo ele que me orienta que me deixa que me faz ter peças tão simétricas e tão bem distribuídas né então não tem segredo vocês viram que eles são todos envoltos num plástico ó tá vendo que é também pra protegê-los então isso aqui vai durar pro resto da vida já usei muito tá cheio de tintos aqui mas nossa são meus assim como a agulha que eu uso os gabaritos são a salvação da minha vida mesmo esse aqui é o de 12 cm geralmente eu uso em CD ele vou usar um CD aqui que eu tenho de testes pra vocês entenderem como que eu faço as marcações quando eu uso CD nem todos os CDs a gente consegue tirar aquela película e deixar ele transparente então muitas vezes eu já passo o preto como base e aí eu preciso fazer as marcações na base né eu já não tenho mais a transparência ali do acrílico então eu preciso aqui dessas dessas marcações que eu deixo passando do círculo agora vocês vão ver a importância delas quando a nossa base estiver preta já mesmo assim a gente consegue fazer as marcações com muita facilidade não precisa ficar medindo nada porque já tá tudo ali certinho então é importante quem adquiriu o pack de de gabaritos que não corte as linhas que eu deixei ultrapassando das circunferências elas são as linhas guias que vocês precisam pra fazer todas as marcações aqui quando a base de vocês estiverem preta e aí depois a gente com muita facilidade também como o CD tem o furo aqui no meio eu consigo encontrar o centro com muita facilidade pra fazer as marcações com o compasso que são aquelas marcações redondas que já tem no gabarito mas que com o acrílico só a transparência do acrílico é que a gente consegue usar então aqui não tem segredo nenhum eu indico vocês a colocarem mais durex ali onde vocês vão colocar a agulha do compasso pra não ficar furando muito então é bom até pra dar mais estabilidade pro compasso então não tem segredo gente vocês estão vendo como é muito prático realmente o acrílico facilita muito a nossa vida mas também quem trabalha com MDF consegue também trabalhar com mais facilidade com alguns dispositivos super simples como esse aqui por exemplo então vamos supor vocês já fizeram a mandala e agora vocês precisam achar o centro da parte de trás pra fazer aquela decoraçãozinha que a gente faz geralmente sabe quando a gente faz de móvel e que pintamos frente e verso então gente é só posicionar a régua ali e achar os 5 centímetros que nesse caso eu estou no gabarito de 10 centímetros e aí ó você já encontrou o centro é muito fácil é muito simples vou fazer aqui do outro lado pra quem não pegou porque eu estou falando tanto né mas são muitas dicas são dicas simples que são muito importantes posiciona a régua aqui encontrei o meio já marco aqui e marco em cima não tem erro tenho certeza que vocês encontrarão o centro perfeito aqui porque as medidas já estão todas certinhas pra que vocês não tenham nenhum problema aí com a simetria da peça de vocês tanto pra quem trabalha com acrílico quanto pra quem trabalha com MDF isso aqui ajuda demais eu tenho certeza que vocês vão desenvolver peças cada vez mais lindas então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado eu espero que tenha ficado claro pra vocês essas questões aqui dos packs das imagens das formas que eu estou disponibilizando se ainda surgirem dúvidas conversem comigo nos comentários prestem bastante atenção na descrição do vídeo que vai ter um monte de informação importante lá então aqui eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho pra vocês verem justo as emendas que eu falei pra vocês entre uma linha e outra vocês percebem que não tem muita não ficou muito grosseiro a gente consegue fazer algo bem delicado é tudo uma questão de prática pratiquem bastante tenham muita paciência muito obrigado por estarem aqui por produzirem peças tão maravilhosas vocês já são incríveis só por praticar o pontilismo um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima